É, no caso, é porque assim, quando eu já estava há um tempão já no Terce Insana, já tinha saído, o Ari Toledo vivia falando, por que você tem um monte de personagens, por que você não monta um solo? O Ari, ele era ligado ali no Terce Insana? O Ari ia. Ele ia pra assistir? Certo. Que legal. E aí ele falava, você tem muito personagem bom, por que você a junta? Aí eu tinha, eu falava pra ele, ah, mas eu não tenho vontade de fazer solo, não, eu gosto de fazer peça com mais gente, não sei o que, tananã. Aí calhou, a história é um pouco assim, mas calhou de um, que palavra que eu vou usar, um produtor pilantra total, me chamou dizendo que tinha uma escola de teatro que queria, os alunos queriam ver meus personagens, se eu não montava um pocket para apresentar para os alunos. Ah, legal. Aí passou um pouco, ele falou, é em Ribeirão Preto. Falei, puxa, Ribeirão Preto é muito longe pra mim, eu moro em São Paulo, eu achava que era aqui, então deixa. Passou mais uns dias, ele virou e falou assim, olha, eu falei com os alunos, eles vão fazer uma vaquinha, pagam a sua passagem de avião se você for. Tá, como é que eu vou falar não para uns alunos que querem me assistir? Fazendo até vaquinha. Fazendo vaquinha para eu ir. Tá, então vou pensar nisso. Irmã Selma era o mais popular. A maquiagem de Irmã Selma é muito pesada, é cílio postiço, é tudo pintado, assim, porque a ideia dela é que ela teria chegado lá, teria um maquiador no lugar, que maquiou ela, e ela não está nem aí, ela faz lá o que ela quiser e iria embora. Essa é a ideia do personagem. Mas é um personagem que ficou, tomou muita frente, assim, não só no Brasil, assim, né, mas fora também. Tá, para fazer ela eu tinha esse problema que ia demorar para maquiar, então teria que fazer todos os personagens usando a mesma maquiagem, porque peruca e roupa eu troco rápido, maquiagem não dá para fazer. Aí peguei os personagens que dava para usar a mesma maquiagem, peguei cinco personagens, montei rapidinho, assim, solucionei passagem de cena, como é que eu me trocava, tal, embarquei e fui para a tal da escola. Cheguei lá, ele falou, ah, antes de a gente passar na escola, vamos passar aqui num lugar aqui comigo. E me levou no Teatro Pedro II, que é um teatro de, sei lá, dois mil lugares. Nossa! Lindo, fica em frente à praça ali, perto do Pinguim. Em cima do Pinguim, é. É lindo aquele teatro. Cheguei lá, o teatro lotado. Lindo, Léo. Lotado. Eu tinha uma hora e meia de peça e as pessoas sempre me orientaram, quando você for fazer alguma coisa de humor, não deixa passar de uma hora que as pessoas cansam. Sim. Eu ia para uma escola de teatro, eu não estava pensando em tempo de espetáculo, não achava que ia fazer para aluno de teatro, para futuros colegas. Num cantinho ali, numa salinha? Numa salinha, achava isso. Me preparei para isso. Aí fiquei desesperado, né? Mas o que eu tinha era aquilo. Terminou, eu fui ovacionado. Caraca. Aí voltei para São Paulo, encontro o Ari, e estava com o produtor dele. E eu contei para o Ari, falei, Ari, você não sabe o que me aconteceu nesse final de semana. Eu achava que eu ia para uma sala, igual tinha na EAD, para fazer para uns 20 alunos, chegar lá, duas mil pessoas. Nossa. E estava o produtor dele junto. Aí o produtor falou, já que já fez uma vez, faz a segunda. Posso marcar? Que bom. Depois do que eu passei, agora é festa. Fácil. Virou um mega sucesso. Daí eu fui... No susto? No susto, é. Aí fiz durante um bom tempo e encerrei em 2019. Depois da pandemia, começou a ter uma demanda muito grande por espetáculos que tivesse pouca gente no elenco, porque tinha que ter o distanciamento, aquelas coisas. Ele falou, nós vamos voltar com a irmã Selma. Eu falei, não, já fiz muito tempo, não quero fazer, não sei o quê, taranã. E aí eu lembrei de um... Eu trabalhei com o Jorge Louredo, que já partiu. E teve uma época que eu cansei, eu virei para o Louredo e eu falei isso. Eu falei, Louredo, eu estou fazendo essa peça, mas eu estou achando que já está velho isso. Ele virou para mim e falou, no humor não tem velho ou novo, tem bom ou ruim. Sensacional. Sensacional. É verdade. Aí eu falei, é verdade. É muito verdade. É verdade.